Música Meu bom dia, gauchada A toa entre nós dois Vou te dar uma rasteira Comi muito feijão com arroz Eu acho que tô agora E não deixo pra depois Música E não deixo pra depois Eu o povo não murmura Vou te dar uma rasteira E esse gaúcho jura Que tu faz o que tu sabe Que tu acha o que procura Música E tu acha o que procura E tu é troca eu até o fim Eu sou um galdeiro da rima Ela procura eu sim Eu te dou uma rasteira E tu dá outra em mim E tu dá outra em mim Digo pra companheirada Vou te dar uma rasteira Nesta manhã iluminada Comigo é oito ou oitenta Tu trotei eu saio da estrada Música Tu trotei eu saio da estrada Agora tu me fez rir Eu canto e faço rima Desde os tempos de guri Pra te dar uma rasteira Vai precisar dois de ti Música Vai precisar dois de ti E a rima agora eu uso Vou te dar uma rasteira E o que tu falou é um abuso E hoje tu vai dar mais volta Do que polka em parafuso Do que polka em parafuso Te mostro como é que é Eu te dou uma rasteira Logo ali puxando o pé Nesta trova eu sou um galo E tu é um garmizé Música E tu é um garmizé Diz a gíria que é só que não Do que judiar de um gaúcho De toda população Além de te dar uma rasteira Eu te enterro os benço no chão Música Te enterro o benço no chão E tu mexeu com os trovadores Eu te dou uma rasteira Em todos os professores Meu nome é Jefferson E eu sou Lá do querência das dores Lá do querência das dores Já foram muitos coaços Que agora é a despedida Que agora é a despedida E vamos deixar dois abraços Santa Cruz Falta garim Para vir juntar os teus pedaços Música Para vir juntar os teus pedaços Para trova eu digo amém Não te dei uma rasteira Vou gastar os meus vintém Já que não deu este ano Te derrubo ano que vem E derrubo ano que vem Para você meu sentimento E eu vou agradecer agora Por nós cantar neste evento Só te dei uma rasteira Pois é um provalecimento E eu vou parlare Sim